E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez, e é o seguinte, eu primeiro, primeiro, antes de mais nada, eu quero falar uma parada seriazinha com vocês, tá? Eu tive um dia péssimo, eu não posso falar ainda o que exatamente aconteceu, mas o meu dia foi uma merda. Eu honestamente, eu tô bem pra baixo, só que, mano, eu fiz essa promessa pra vocês que eu gravaria Race React pra Alligator do Monsta X E eu também estou aqui na esperança de que esse vídeo me dê um pouco de alegria, de que esse vídeo me faça um pouco bem, que me faça me sentir um pouco melhor, tá? Então, se por acaso esse React ficar pra baixo, me desculpa, tá? Mas eu tô tentando agradar vocês e tentar achar algum motivo, algum momento de calmaria, de tranquilidade no meu dia Mas sem mais enrolas, vamos lá, link do vídeo original é embaixo na descrição, eu já tive as legendas que estão em português E só me desculpa, tá gravando aqui no quarto, é porque eu não tô com cabeça pra voltar lá pro escritório e montar tudo pra gravar isso aqui Vamos lá, um, dois, três Me abençoe, meninos, pelo amor de Deus, eu tô precisando de vocês Me abençoe, meninos, pelo amor de Deus, eu tô precisando de vocês Interessante Que é isso, viu? Tá querendo conquistar quem? Mano, eu tô imaginando o I.M. nesse beat Um, dois, três, vai Sabia, ia encaixar perfeito com a voz dele Olha, tem uma parada que eu percebi nesse MV E eu tô conseguindo diferenciar os sete rostos postos As sete caras dos meninos Só falta aprender os nomes Eu tô muito focado na letra, tá? Pra tentar entender o porquê do jacaré, ok? Mano, é estranho demais ver o Joron de cabelo preto Isso vai muito pra minha playlist Vai muito pra minha playlist E eles tão com a... Eles tão com... Um mini speed flow no refrão, viu? E a performance tá muito boa Aí, velho, a produção do vídeo tá muito boa Olha, olha essa cena, velho Tipo, eles tão numa... Num espelho d'água e, tipo... As faíscas caindo do céu Tem fogo atrás, caralho Eu tava continuando com a... A batida aqui Mano, na hora que eu ouvi o beat Eu falei, velho Isso aqui vai encaixar perfeitamente com a voz do IAM E... Acertei Eu senti que, tipo, ia... Ia da Nexon Ia, tipo... Ia da Liga Sabe? Tipo, vocês sabem que o meu membro favorito do Monsta X é o Joron Mas, cara... Essa música parece que, tipo, foi feita Pra uma... Pra voz mais grave Pra voz mais hip-sp da Kill I Am Tank E como eu falei pra vocês, meninos e meninas Eu percebi nesse vídeo que, tipo... Tô conseguindo Identificar cada um dos sete meninos Eu só preciso agora Ligar os nomes As... As faces Tipo... Do sete Eu sei o nome de três Eu sei o Joron Eu sei o IAM E o Shounu Porque, obviamente, é impossível esquecer A cara de uma pessoa que se chama Shounu Tá? Mas os outros Eu acho que eu não vou ter tanta dificuldade Pra memorizar o nome Porque agora tá... Eu acho que, tipo, vai ser Mais um grupo Que eu vou memorizar o nome de todo mundo E a minha lista Tá começando a ficar grande Tá começando a ficar cheia E eu tô ficando muito feliz com isso Mas, enfim, guys Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vejo vocês amanhã E até lá Tchau, tchau Fui!